O capítulo da Agenda de Futuro de hoje recebe o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Roberto Rodrigues. Olá, reitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Geisa, pelo convite. Agradeço toda a LERJ, essa importante iniciativa. Reitor, a gente sempre inicia o nosso Agenda de Futuro pedindo para que os nossos convidados falem sobre as suas instituições. O senhor pode contar para a gente a dimensão e o trabalho que a Rural desenvolve? Claro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é centenária e ela inicia com os cursos de agronomia e de veterinária ainda no século passado. E a partir da formação e desenvolvimento dessas duas áreas, que são as áreas grandes da universidade, ela é incorporada no Ministério da Educação e se transforma em universidade. A construção do nosso campus principal, o campus de seropédica, vem da década de 40, ainda com o Getúlio Vargas e no Reúne, na década de 2000, outros campos foram incorporados. Então, nós temos o campus de seropédica, o campus de Nova Iguaçu, o campus de Trejiz e temos uma estação experimental em campus dos Goitacazes. Então, temos quatro campos acadêmicos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e somos uma universidade genuinamente da Baixada Fluminense, com origem na Baixada Fluminense, que trabalha e tem bastante inserção nos municípios da Baixada, no município da Costa Verde e com pesquisas desenvolvidas nessa região. Durante a pandemia, a educação foi um dos setores mais desafiados. Como foi a resposta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro à pandemia e, principalmente, para dar continuidade aos cursos e atuação que ela tem na região? É importante destacar que as universidades não pararam na pandemia. Elas continuaram formando seus alunos, mas na sua forma remota, que não é aquela ideal, que a gente entende como formação dos nossos alunos, mas ela continuou trabalhando e continuou desenvolvendo tanto a pesquisa quanto o ensino em sua forma remota. E, além disso, continuamos com os laboratórios funcionando, só naqueles momentos extremos da pandemia é que reduzimos toda a ação dentro da universidade a poucas pessoas, porque foi o que aconteceu com todo o país. Fora isso, a universidade, ela continuou desenvolvendo. O que gerou para todos nós, acho que todo setor do ensino, é novos desafios. Hoje, com a retomada, a gente tem novos desafios. O primeiro desafio é entender que a formação acadêmica, ela não passa única e exclusivamente pela não presencialidade. A presencialidade, ela é fundamental e importante para a formação dos nossos alunos, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Além disso, temos que saber entender que as novas tecnologias, essas tecnologias que vieram, que já existiam, mas que vieram também na pandemia, elas são importantes para a formação dos nossos alunos. E essa é uma esclagem que a gente precisa fazer agora com a retomada da presencialidade. Retornamos já 100% a partir de março desse ano, mas não deixamos de formar alunos no período da pandemia. E aí, falando dessa agenda de desenvolvimento do Estado, nos próximos quatro anos, o que não pode ficar de fora, na sua opinião, do radar dos parlamentares eleitos? Primeiro, a educação. A educação no Estado do Rio de Janeiro tem que ser prioritária, principalmente a educação pública. Sem a educação pública e sem a distribuição de renda que a educação traz, a educação, além de formar e além de ser uma obrigatoriedade constitucional, ela traz uma distribuição de renda para todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, todos os parlamentares, e além dos parlamentares, o executivo também tem que ter como meta principal a educação. Associado a isso, a gente precisa ter uma pauta de desenvolvimento econômico, que a LERJ tem feito de forma bastante expressiva com o Fórum de Desenvolvimento Econômico, do qual a gente faz parte até em algumas parcerias com a LERJ. Qual a expectativa da Rural de participar do desenho e da construção dessa agenda de desenvolvimento? A nossa é total motivadora, estamos com uma motivação muito grande. As universidades do Rio, a gente tem dialogado, os reitores da Universidade do Rio, tanto estadual quanto federal, entendemos que as universidades têm papel fundamental na discussão de desenvolvimento do Estado. Talvez seja um dos estados que tem a maior aglomeração de universidades públicas, com várias cabeças pensantes, com vários pesquisadores de ponta, do qual temos que unir forças e trabalhar junto com o executivo e com o legislativo em apresentar propostas estratégicas de desenvolvimento para a região. E temos, sim, condições de fazer isso. E estamos bastante motivados, diga-se de passagem. O que é muito interessante é o trabalho de extensão das universidades, que é pouco conhecido, às vezes pensa-se só em pesquisa quando se fala em universidade, mas há uma atuação territorial bastante importante. Sim, exatamente. Eu acho que a extensão hoje é um dos maiores braços da universidade em termos de parceria com a comunidade ao redor. E a Universidade Federal coloca isso como uma das suas prioridades. A extensão é mais do que fundamental para que a pesquisa se torne algo real para toda a comunidade. Por isso, nós temos várias parcerias com vários municípios, aqui em Seropédica, Nova Iguaçu, com 3G, temos com os municípios da Costa Verde. Então, a pesquisa, quando ela é desenvolvida, ela chega a um grau que a gente pode maturá-la e transformá-la em políticas públicas. E essa é a extensão. E a gente tem um adendo que, a partir do ano que vem, 20% da curricularização dos alunos da graduação terão que ser contemplado com extensão. Então, nós estamos bastante abertos, todos os municípios que quiserem podem vir nos chamar para parceria, que nós temos total interesse em desenvolver com o município. E qual, para o senhor, a importância da Rural participar e integrar o corpo de instituições do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, aqui na Assembleia Legislativa? Primeiro, para a gente é uma satisfação grande saber que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela faz parte desse movimento de pensar o Rio de Janeiro, de propor ações para o Rio de Janeiro. Hoje, nós temos uma parceria com vocês bastante grande em montar uma matriz em sumo produto que vai gerar grandes possibilidades de ações estratégicas dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, para a gente é uma satisfação grande, uma responsabilidade muito grande e a Universidade assumindo o seu papel do qual ela é colocada. É importante destacar que vivenciamos um momento, que eu acho que está ficando para trás, de um negacionismo à ciência, e esse negacionismo a gente precisa mostrar como ação. E a Universidade está aberta para isso, ela quer ajudar e desenvolver o Estado do Rio de Janeiro, não só, o país também, porque temos pensadores, temos capacidade para fazer isso. Reitor, muito obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para contribuir para o desenho dessa agenda de futuro aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Eu que agradeço, agradeço a todos os parlamentares. Esperamos e desejamos na próxima legislatura também continuar com essas parcerias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho